Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição E jogos físicos e videogames antigos e novos é na Forasteiro Games Whatsapp na tela ou link aqui na descrição Personalize seu console comprando uma skin na Pop Art Skins, link na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui algumas informações gamer Uma coisa curiosa e a outra assim, curiosa também da gente saber, certo? Então antes de começar, clica aqui embaixo já no gostei pra ajudar o vídeo, ajudar o canal a crescer Clica aí, se você for novo também, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo aqui todos os dias Só clicar aqui embaixo no inscrever-se e bora comentar logo aqui sobre os assuntos do vídeo Começando com o primeiro galera, é uma coisa bem curiosa que é um rumor que foi vazado Que inclusive foi vazado aqui do Brasil, que foi pelo Ministério da Justiça do Brasil Sim cara, foi vazado por isso mesmo, pelo site deles A classificação de um dos jogos que muitas pessoas estão aguardando E não tivemos nenhuma confirmação e nenhum detalhe sobre Mas vazou, inclusive tem até imagem Que é essa imagem aí que classifica que Forza Horizon 4 está por vir Mano, Forza Horizon 4, o 3 eu ainda não joguei, o 2 e o 1 eu zerei Então assim, eu sou suspeito pra falar que eu sou muito fã de Forza Horizon E cara, a gente tem um rumor forte desse, a gente fica até ansioso Porque particularmente a gente não sabia de nada O Forza Horizon, a Microsoft não disse nada E agora vai e vaza isso daí no site E logo depois que isso vazou também, a classificação Logo depois, mano, que isso vazou Foi tirado do site Então isso não é nem um pouco curioso, né Tipo, aparece e eles vão lá e tira Pois é Bom, pelo que a gente pode notar A Microsoft tinha um grande anúncio pra anunciar E parece que vazou antes da hora, né Inclusive pelo site da Justiça do Brasil Que é o Ministério da Justiça do Brasil O jogo tava lá como classificação do ano Tipo assim, que tem isso, né O jogo tem classificação e tal E aparece lá, porque é um jogo que vai vir pro Brasil também e tal Aí tem isso no site E eles supostamente vazou por acaso Ou sem querer, não sei E a galera foi lá, printou E a gente agora tem um forte rumor Que o jogo pode aparecer este ano Certo? Ou logo em breve Ou novidades também, né cara Mas enfim Essa imagem E também, mano Tudo comprova Parece Que o jogo vai se passar em Tóquio Sim, cara Em Tóquio E no Japão, no caso, né E vai ser foda, hein cara Pensa que da hora Mano, eu fiquei olhando essa imagem aqui, véi E fiquei tipo Analisando Forza Que é um jogo de corrida foda Que você customiza carro De mundo aberto e tal Se passando no Japão Aquelas ruas do Japão Aquela Tipo assim, a cidade do Japão Cara, ia ficar muito foda, mano Sério, muito foda mesmo Eu fiquei ansioso de saber disso E vocês, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo Mais detalhes que sair Ou informação oficial da Microsoft Sei lá, eu trago aqui pra vocês Porque querendo ou não Isso aqui, por mais que é um vazamento forte Isso aqui é um rumor Certo? Porque foi vazado Outra informação, galera Também bastante curiosa Foi divulgado recentemente aí Que o Battlegrounds Um jogo que tá um puta sucesso Inclusive eu fiz live stream dele aí Na Twitch ontem O Battlegrounds foi anunciado Que ele passou o Minecraft em vendas Na Steam, cara Só no PC Passou as vendas Assim, passou um pouquinho mais Do que o Minecraft até o momento Mas passou Então, assim Ganhou do Minecraft Em relação a vendas Assim, em pouco tempo Entendeu? Muito foda isso Os dados revelados aqui, ó É o equivalente a 27.640.000 De vendas de Minecraft, no caso E o... Minecraft não Do Battlegrounds E o Minecraft 27.604.000 Ou seja O Battlegrounds ficou um pouco na frente Certo? Pelas... Nas vendas, né? E outra coisa Ele só não passou O Battlegrounds Só ainda não passou O... O CSGO Que é o Contestrike Global Offensive Só não passou ele, né? Que é o jogo mais vendido na história No PCI, né? Na Steam Só ele que ainda não passou Mas Ele tá com mais jogadores Que o Contestrike Foi revelado recentemente também Que eu fiz até um vídeo Que o Battlegrounds Tá com mais 3 milhões De jogadores Sendo jogados simultaneamente Em todo mundo Cara É muita coisa, cara É muita coisa mesmo Mais 3 milhões de pessoas Jogando simultaneamente Toda hora Todo segundo Gente saindo Gente entrando Cara É muita gente, cara Muita gente mesmo E passou o Dota 2, tá? Outro detalhe Passou o Dota 2 também Tá acima de Dota Tá acima de Contestrike Tá sendo um dos jogos Mais jogados do mundo E o jogo tá um puta sucesso, mano Eu particularmente É... Do meus parabéns, né? Porque o jogo merece Eu tô jogando ele também Inclusive, certo? E o jogo é muito foda Outra coisa aqui também, mano Que fala que Além das vendas Do... Do Battlegrounds Em torno de 160 mil unidades Dos vendidos Deu uma margem de erro Na Steam E... Por incrível que pareça Esse erro Deu comigo também Tipo Quando eu comprei o jogo Na Steam e tal O meu não tava abrindo Até falei aqui no canal Que o jogo não abria por nada Aí eu fui lá Baixei um... Umas DLL Consegui fazer o jogo abrir Mas tava dando erro Não tava abrindo por nada Cara Tava ficando desesperado Mas eu fui um dos 160 mil É... Que deu erro, né? No Battlegrounds Quem comprou na Steam Mas enfim Deu tudo certo Voltou E eu tô jogando Tô curtindo muito E o jogo tá muito bem merecido Porque o jogo é foda Certo? E você? Você joga Battlegrounds também? Comenta aqui embaixo Quero saber E vou finalizar o vídeo aqui então, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Gostou então Clique aqui embaixo No gostei E me segue na Twitch também Que eu vou tá fazendo live Lá essa semana E me segue no Twitter Que eu vou te usar Instagram também Tá aqui embaixo E é isso, galera Valeu, falou e fui!